Música Foi depois da buca da tarde que eu compro e o mel tá no topo Lacei lá na boca, peguei minha casa de novo Tô subindo, morro, morro, morro Tô subindo, morro, morro, morro Mô, passa na pê Mô, passa na pê Tão roupinha Mô, passa na pê 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 Foi depois da fuga da tarde que eu comprei o mel da dor A bela na boca peguei minha casa jovem Tô subindo o roxo, vindo o roxo Foi depois da fuga da tarde que eu comprei o mel da dor A bela na boca peguei minha casa jovem Tô subindo o roxo, vindo o roxo A subindo o roxo, vindo o roxo Vindo 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 o roxo, vindo o roxo Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. I want you to stop and listen. Listen to the fat face. It'll show you you're alive. And listen to this fat face that will send the blood coursing through your veins. And listen to the fat face that will send the blood coursing through your veins. Fat face. Vamos. And listen to the fat face that will send the blood coursing through your veins. Thank you. Vamos! 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 Vale com os dois pés! No comando, DJ João Lágrima de Ouro e DJ G2G, fazendo o seu quadril balançar. A CIDADE NO BRANCHO Oh! Uuuuh! 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 It ain't a delicious definition, make them boys feel local. They want my treasures so they get their pleasures from my outside. Uuuuh! You can see me, you can't squeeze me. I ain't easy, I ain't sleazy. I got reasons why I'm teasing boys, just come and go like seasons. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Música